Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente veio aqui mostrar as nossas, as melhores músicas que a gente acha, a gente gosta muito dessas músicas, são internacionais. Bom, eu vou começar com a música da Rihanna. Ó, eu vou começar pessoal, é essa música que eu amo. Aí fala pessoal. É a nossa melhor música, pessoal, que a gente ama, por isso que a gente colocou ela de primeiro lugar. E também pessoal, a gente gosta da Sweet Harmony, York from Omen. Eu tenho mais um tal ainda assim. Ó, eu amo essa música e elas. Olha pessoal, que a gente fala. E também pessoal. A gente também gosta muito de Sorry. Bom, no vídeo, o fato sobre mim, eu não gosto muito de Justin Bieber, mas eu gosto da música Sorry, só essa música que eu gosto dele. Eu gosto das músicas de ele. Eu gosto só dessa. Eu gosto dessa música. E também, pessoal, a gente tem várias músicas que a gente gosta de. E também... Tô tentando achar uma que eu gosto aqui. Eu gosto muito, gente. Ah, essa. Da Adele. Chama... Eu acho que é Elo. Ou Hello. Ó. A Adele. Calma aí, pessoal. Ó, começa assim uma cena. É Elo mesmo, pessoal. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar um pouco das músicas que ela gosta. Você gosta dessa? Verdade, não é só. Ó, essa, pessoal. Eu amo! Eu já dancei essa na minha escola. Só não lembro quando, mas não sei. Tá carregando. bom. Tá carregando. Amém, tá? E aí? Música Olha pessoal, é da Major Lazer e DJ Snarkin Snarkin, sei lá Agora pessoal, essa aqui né? Não, é essa É essa Eu amo essa música pessoal Música 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 Música